É Será que hoje cai o raio E a INTZ vence uma vez? Nikolov, pode trocar de tela O draft já tá lá Inclusive tem uma Rek'Side Jungle Na partida No time da INTZ Como é? Tem uma Rek'Side Jungle no time da INTZ A Jimmy ali, baiana, né? É muito bom Ah, tem que arriscar, né? Ah, Niko, você pode abrir a livezinha no Discord? Se der Será que essa Rek'Side é top E o Jax é Jungle? Não, acho que Rek'Side tem que ser Jungle mesmo contra o Lee Ela tem uma matchup boa contra ele Tem uma vantagenzinha ali Ia ser meio esquisito Botar Rek'Side top aí nesse game Ainda mais contra a NAR É, contra a NAR Esse é bem sofrido, acho que ele é Rek'Side top mesmo Tá batendo Rek'Side top E tanque, não era? Alguma coisa assim, bruxa? Eu vi acontecendo nesse patch atual Eu cheguei a ver poucas vezes Mas não achei um uau assim, sabe? Mas eu acho que poderia... É Acho que pra abertura da série Eu não ficaria surpreso Mas a partir do momento que tem um NAR no 4 ali Dá mais rento em Jax Então o Jax consegue jogar numa boa contra o NAR Não numa boa, né? Mas dá pra jogar Eu já vejo gente jogando esse matchup Já conseguindo ganhar, no caso Cara, mas assim Esse fluxo, ele pode perder contra essa NTZ, não? É porque a NTZ tá muito mal Mas o fluxo a cada, emigais Se eu não estou enganado É... Olha só Dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas Eles ganharam apenas 1 partida Que foi contra a Liberty Na melhor de 3 da semana passada Uma partida de 8 Eles não estão bem, mano Isso não tá nada, nada bem Coitados Mas é porque Ai, mano É que essa NTZ Eles Eles ganharam 1 jogo, pô Eles começaram o split 1 jogo E tipo Quando você perde tanto jogo assim Parece que Sabe? Os caras não vão saber Finalizar como eles estão na vantagem A gente já viu isso também acontecendo Então Pera A NTZ a cada me ganhou 1 jogo de mim Não, eles perderam todos Não, falei Não ganhou 1 jogo Ah, tá Ufa, ufa Mas ainda acho que O jogo da semana passada Que o Fluxo ganhou Foi uma demonstração do poder dele Sabe? Minimamente A NTZ a gente não viu Uma demonstração de habilidade Em termos de conseguir Fazer um jogo estável A gente já viu jogos Que o Leres apareceu muito bem Jogos que o Namiru Já apareceu muito bem Mas é muito esquisito Como a dinâmica do time Funciona por Por esse excesso De inconstância mesmo Tanto em termos de lane phase Quanto pro mapa Já o Fluxo Eu consigo Já o Fluxo Rek'Sai top Rek'Sai top guys Só pro paralho Só pro paralho Só pro paralho A gente esqueceu Que era o Lelys jogando Rek'Sai top Cara, meu maluco Ô, tô ansiosa Alguém sabe como funciona esse top? Sim Porque eu não tenho ideia Cara É que Acho que foi o professor Que falou NAR é muito bom Contra a Rek'Sai De todas as maneiras possíveis O mini NAR Kaita muito ela O mega NAR Dá CC lock nela O que é muito Counter dela Tá ligado? É Esquisito Véi, esquisito Ele começou de W ainda Me W é quando ela fica debaixo da terra Tá vendo? Ah, eu não vou Assim Na minha visão Tá ruim Mas talvez ele tenha Algum truque Embaixo da manga Mano, eu acho Eu acho que o Lelys Vai chocar o mundo Esse jogo Já tá chocando Já Já começou o jogo Já tá chocando Já começou Essa Rek'Sai aí Vai chocar o mundo Chad, como vocês acham Que é o certo Começar de W Rek'Sai Nível 1 Será mesmo? É porque esse W É pra bater em Minion? Porque bater nesse NAR Ele não consegue Moisés Ele não consegue Ele já trouxe aquele pick Diferente da Elaw Mas é, ele vem Olha as runas Ele é algo bem tank mesmo O cara não vai nem com Attack Speed, sabe? Ele vai até com Com Tenacity Então Não consigo enxergar outra coisa Vamos ver como vai ser Vamos ver o que ele vai fazer Nicoloff e Rioter Pelo amor de Deus Bota aí a tela Nesse top Pra entendermos um pouquinho Desse pick, mano Assim Uma coisa válida Para a Rek'Sai É o sustain Que ela tem Que foi reworkado Em algum patch atrás Acho que dois patches Atrás mais ou menos Talvez ela possa acabar Vencendo por osmose Contra o NAR Na sustentabilidade É que ela tá Ela tá indo Pelo mesmo conceito Pelo que parece aqui Tem muitos jogos Que tem aquele Aquele desespero Que você te dá cura Quando você tá lutando Sabe? Mas ela é bem orientada A tankar mesmo Ela é bem orientada A tankar mesmo Olha a curinha Ele foi Nossa Eu levo dois pra cima Deu dois Chabau no NAR Ele tirou dez de vida Honestamente Eu acho que vai ser o jogo A Rek'Sai é uma mãe Vocês sabem disso né Rek'Sai é uma mãe Não, não Rek'Sai ela tem filhos Ela é mãe solteira Ela é mãe solteira? Eita Guerreira É sério Ela tem um boneca O nome dos filhos dela Ela tem o nome dos filhos dela Da raça É Shersai Rek'Sai é a mãe E tem o Shersai É a truco Coitada de filhos Não sei Casaria com a Rek'Sai Não Pra ser padrasto? Você não gosta de ser padrasto não? Não 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 professor Eu não gosto dessas coisas não Professor De bicho ou de mulher? Misericórdia Esconde Botizinho adulto comprou A DinkTB comprou uma cu Tá bom né Bot vai ser Fire Milene Pra sempre Ah, achei bom Sim, sim Não, mas justamente Achei bom também Olha o Lelis Olha o Lelis aprontando Ele vai pegar o rosto Ele vai pegar o rosto Mas o Namero tem que andar pra frente não Ah, se eles quisessem forçar o flash Aí talvez dava né Mas Ah, dava pô Voltou uma sinergia ali Calma aí E atira a rota de baixo Olha o TAR apanhando bastante O que vira pra cima dele Opa Será? Eita A Star Ai, o Clins sei O que Clins foi Precisava? Ah, acho que precisava não Ele ia perder mais vida Tá ligado E quase morrer Porque a Dink Estava de Ritmo Fatal Procado Olha o Lelis Ó, o Chusca Fechei A gente mata A Karma deu o RW Ah, é A Karma curou muito Ah, voltaram bem Aquele exemplo É, foi um flash A troco de nada Só que a Wave do Mid Tá muito ruim Só que o Alistar Não pode mover agora Tem que ver como é Eu ia falar uma coisa agora Mas eu vou esperar Mais 25 segundos Calma aí Guys, assim Se Ah Eu já sei o que que é Ah, meu Deus Guys, assim Se a INTZ Não for estompada Early Game Tem um jogo bem legal Para eles, viu Bem legal, pô Vocês não acham não? Smolder com Karma Jack's Jungle É que a REC sai top Melo um pouquinho A Shazinha morre, mano É Ué, mulher Ai, eu fui na igreja 25 segundos A Minerva Sim, sim Mano, ai Eu tô muito triste Eu ia falar, mano Quando eu bater esses 5 minutos Você ia falar, não Ninguém dentro Você morreu ainda Nem jogo Ai, a Stassi matou É Ai, é pico É, dava pra entender Que ela queria parar O recal do Juliera Mas ainda assim Seria uma play esquisita, sabe Seria bem esquisita De fazer Bem esquisita Bem esquisita É porque nas duas, uma Ou, ou Olha o minimapa O cara nem tava em posição Ele fez o gole Depois que a Stassi já fez Ela pulou agora Ela achou que o cara tinha resetado Sei lá, mas Aí foi garota demais, mano Foi Juvenas Foi, foi muito garota Deixa os modernizinhos farmar ali Pelo menos pegar o level 6 Nossa, o NAR tá bugado, viu O Mega NAR Toda vez que ele tá em Mega Fica Leal de escuro ali Pô, a parada Sumiu Sumiu É esquisito É, voltou mesmo, velho Não tinha reparado Voltou mesmo Nossa, o Lelis ainda vai fazer Rek'Sai Tank Mas é, mas é A build É, a build roda Com Sunfire Em quase todos os jogos Que eu vi aqui Na Rek'Sai Top Quase todos não Todos que tão mostrando aqui Pra mim A Rek'Sai faz Sunfire de primeiro E aí ela pode variar de build De acordo com o jogo Ela pode ir pra Desespero Eterno Ela pode ir pra Quebra Passos Mas a orientação dela É fazer o máximo Ela tá buildando um Arne aí Tá buildando um Arne É Pensa que ela tá buildando um Arne O chat cobrou O chat cobrou Tá sentindo Cobrado Cobrado Eu achei, mano Que ela ia rushar Quebra Passos Não, não É a build mais Do elistona possível Tá ligado Ela faz o tanquezinho Ah, mas pelas runas Já era o indicador Já que ele ia fazer alguma Ai, cara Tá fudendo tua wave, pô Que isso Porque ele tava com Crescimento excessivo Demolir Tenacidade Gresp Ele quer se tacar O máximo de vida possível aí Mas eu não sei Como é que funciona A interação dela Durante a partida Em termos de ficar Porque o boneco não entra, né A composição tem que dizer Quem vai entrar aí A estesinha primeiro A estesinha vai ter que dar um R E se ela entrar errada Ela morre muito rápido Mas eu acho difícil Porque tem muito canção Na comp do fluxo Eles tem uma Lestar Que pode parar a iniciação Tem uma Lestar Que pode jogar um pouco mais Pra Pio Na área Também consegue parar legal Então eu vejo Que tem muitos mecanismos Pra lidar não só com a Rek'Sai Mas com qualquer entrada Muito agressiva Por parte dele Perfeito Pode, pode Pronto Eu não sei se dá Por causa do Mega Só vai complicar Ainda vem pra cima Nossa Nossa Ele não toma dano Não toma dano É, né Botas galvanizadas de aço Vai garantir esse vermelho Vai garantir um pouco mais de recursos Na área ele não morre nunca Aparece a Rek'Sai aí Viu Não sozinha, mano A Rek'Sai não morre, né Ai, cara Que isso Nossa Que isso Não, não, não Peraí Bugou, bugou, bugou E-mail Não, não, não De graça Mano, mas como a Jinx Deu tudo aquilo de dano Eu tô bêbado Não, eu vou passar o VAR aqui, velho Vai ser o cronobake dos spec Guys, a Jinx tem um estilhaço De quichéis apenas E deu tudo aquilo de dano Olha o narzinho É que isso tem muito dano mesmo Ele tá sem teleporte só Então ele provavelmente agora Perde algumas barricadas Vai perder também um bocado de minion É uma vantagem muito boa Ali pro Forlin Gente, a Jinx deu Quatrocentos e pouco Numa paulada só, velho Quatrocentos e pouco Não, o cronobake, guys O cronobake Inclusive É... Deixa eu abrir aqui o BaianoTV E ficarei vendo os dois chats, guys O do Yotobas E o da Twitch A Helena Salles Ela fez Uma denúncia No meu chat Do Yotobas Ontem De que nenhuma lenda Exceto o Eza Lê o chat Do Yotobas A Helena sabe Aí foi Enviou mentiras Porque quando a gente Tava fazendo o Academy Eu e o Ezinha Semana passada Eu tava lendo o chat direto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas eu acho que ela não tava Aí tudo bem Olha o ouro Que o Júri era Mas eu vou ler vocês agora Ali, ó Igor Carneiro O X-Carça ali Jean Escorpião Mateus Skulls Nós não vamos largar vocês as traças, guys Largaremos todo mundo A Twitch e o YouTube Brincadeira, brincadeira Que isso? Vamos cuidar de todo mundo É, fichate Olha o Nicoloff Solta a faca, Nicoloff Solta a faca Nossa, velho Essa é a Jinx 2-0 Ruxando o Static Cara Alguns jogadores Acho que do CBLO Aconteceu isso também Do Academy Na semana passada Fazem Jinx Ó, pera Vamos ver a fight Eita Nós vamos pegar a Mega E a NTZ não fighta não, mano Não, não Não, não Não tem push Não tem wave Não tem game Algumas Jinx Fazem Static Shive E depois elas fazem Mata Kraken Eu acho isso Muito criminoso, mano Qual que foi, tropa? O AD do CBLO Que fez isso? Nossa senhora Eu acho muito feio Porque atrasa muito A Gumi Aí caso precise De Dominique Atrasa também Foi o Netuno? É muito forte Tá louco Opa Olha o Juliera Ele morre Ele morre Ah Ué Oxi Dizinho Ué Não, Dizinho nada É Estezinho É flash Os dois Os dois Os dois Os dois é flash Pô Babado, hein Babado Não dá engage ali Mano Não pegar esse punch Da Jinx aí Pô É amizade Por amizade O Juliera ali Tava com o terço na mão Já rezando ali Pra ver se ele não morrer Ele realmente não morreu A fé dele A fé dele tá em dia A fé dele tá em dia Porque não fez nenhum sentido Eu desmaiava Se eu fosse o Smulder ali Eu desmaiava Pô, mas Vocês estavam comentando Da build de Jinx e tal É que eu não acho Tão absurdo Porque eu acho Que em termos de status Tipo, a itemização Tanto do mata-crack Quanto da Estetic São itemizações Que dão muito dano Tipo assim Você tem status bom Pelo gold que você gasta Então Eu não acho O fim do mundo, sabia Eu acho que é até de boa Em termos Pelo que eles oferecem É que sabe o que que é Eu acho que fica Muito attack speed E pouco dano bruto A Jinx Ela é muito Sobre dano bruto Principalmente Por causa Da bazuca Por exemplo Ela vai ter Bota de attack speed Estetic Steve Mata-crack E ritmo fatal Mais a metralhadora dela Pra dar attack speed É muita coisa Aí cada auto-ataque dela Fica dando tipo 100 de dano 150 Mais os dots Que é o dano mágico Da estetic E o dano do mata-crack Eu acho que mata-crack Ou estetic Steve Mais gume É o maioral É o foda-raz Espera, fala qual que é Tipo Um item de crítico Para laning phase E depois gume Esse é o foda-raz Ó, pera Vamos ver a fight E NTZ consegue fightar isso Mano O Tara tá muito fraco É difícil É difícil aqui Eita O NAR tá quase de mega Viu Quase ticado Deu caca Já deu caca É Já deu fluxo Os modos da semana Também Ainda bem que o Minerva é jungle É Mas eu tenho um CBLOL Como a de carry E de jinx Dog E aí Meu deus Tezinha morreu também Respeita Pitbull Respeita E olha as waves Como é que tá Tipo Não tem como testar Não puxa a wave Não mata Não dá dano Mano Olha a abertura de gold Em 13 minutos É Muita coisa Hoje Antes de entrar Eu já prometi Que eu não vou endoidar hoje Então eu tô tranquilo Não É Hoje eu venho Clean Mas olha essa fase Mano Eu achei que existia um mundo Tá Pra NTZ Hoje a NTZ vai ganhar o primeiro jogo deles Pensei mais cedo ali Mas Impossível Não tem não Pra mim Isso aí é o mundo das ideias Ser eu aí de Platão Porque Difícil hein Difícil Sim galera Era um microondas Mas passou Foi só Foi 5 minutos de loucura Foi 5 minutos de loucura E passou Tipo Esse time da NTZ Eles não disputam nada Guys Eles vão terminar A série de hoje E o Academy Inteiro Que isso vai dar Eu acho que 14 partidas No total Com 0 vitórias Mas Com esse novo Forma Ai Olha E não vai matar Com esse novo formato Dentro do Academy É muito importante Que as equipes Pro próximo split Pensem Em ter um time Competitivo Acima de tudo Porque Experiência é muito bom Desenvolvimento é muito bom Mas fazer um time Competitivo Acima de tudo É melhor ainda Tá ligado Porque Não adianta Colocar 5 rookies Dentro dessa Dentro do Academy E falar desenvolvimento Porque mano Não vai desenvolver nada Tá ligado Pô E Mas Pode falar Tem alguns jogadores Dentro da NTZ Que não tem nível Nem para o Academy Eu acho que não tem nível Nem para o mestre brasileiro Eu segurei Eu segurei Eu segurei isso Por bastante tempo Mas É a trui Vamos evitar Ó o Lelis Saiu Nossa Acertou Mas não foi Por conta da mordidinha O fluxo luta O fluxo luta O fluxo luta Olha a Rek'Sai Tadinha Mete o pé Essa Rek'Sai Não faz nada Olha o rosca Rek'Sai é muito boda Não dá O primeiro jogo Claramente já acabou Mas Vocês tem noção Que o próximo jogo da NTZ Que é o MD3 O próximo jogo da NTZ Possivelmente é o último deles No Split A gente não vai mais ver O Lelis A Estézinha jogando Na metadinha da vida Deixa eu ver quantos jogos foram ao total Eu acho que foram Eu acho que vai totalizar 14 né Acho que 16 Ou 15 ou 16 Ó Assim Supondo que vai ser 0-2 Hoje também Para chat Para mano Deixa os caras Eles estão sendo paia É difícil mano Fica até difícil Porque Uma partida competitiva Na qual a vantagem Tá na faixa Dos 8 mil Em 14, 15 minutos É 6 minutos É muito esculacho É muito esculacho Eu entendo o chat Jimmy Tipo Às vezes assistir Um campeonato Onde não tem um time Competitivo É muito complicado Porque Repare Ter um time Abaixo Tudo bem Mas um time Que não é competitivo É complicado E não é bullshit né Estamos pontuando Estamos pontuando Tá ligado Não é nada Contra os players Eles estão certos Errado tá Quem monta o time Errado tá O O Ele que tá errado Ah esse áudio é muito bom Muito bom Eu inclusive Gostaria que pro próximo jogo Dessa NTZ Eles priorizassem Totalmente Zona de conforto Tá ligado Eles pegarem 5 piques Como se fossem solo kiwi De verdade Exato Também acho Tipo Mano É 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 O É É Ninguém tá dando sorriso nesse jogo aí Acho que não só nesse O grande ponto é que até os próprios jogadores levam pro pessoal, toda a crítica que é construída a partir do ponto da performance da NTC, sabe? E acho que ninguém gosta de ficar falando mal de outros jogadores, tá ligado? Mas a realidade da NTC acaba sendo muito triste, é muito triste mesmo. E morreram aqui no top, hein? Meu Miru morreu já, pegaram uma torre pelo menos, pegaram uma torre, tá valendo. Nossa, eles vão matar zero pessoas. Guys, tem como o fluxo morrer na fonte? Não, não, torres caíram já. Tem como o fluxo se matar na fonte, família? Vamos pedir? Vamos fazer uma petição? As T3 já estão expostas e o fluxo vai jogando na cartilha. Eles se mataram na fonte. O ult dentro da fonte, por favor. Acho que ele vai, hein? Toma uma killzinha, pô. Uma doação. Se você pedir com jeitinho, o rosca libera esse abate na fonte aí. Inclusive, a gente tá falando de o time que tá perdendo e tal, mas o fluxo ganhando aqui, se eu não me engano, amanhã eles enfrentam a Laude. Pra definir uma das últimas vagas dos playoffs. Quem? Jimmy? Fluxo? O vencedor desse jogo, dessa série. Tá. Vai enfrentar a Laude amanhã, vai ser no primeiro jogo. É, pra esse formato do Academy, o número mágico é dois. Se você ganha duas séries, você classifica, se você perde duas séries ou não ganha duas séries, você tá fora. Presente, professor. Bravo, bravo. Caralho, analisado isso daí, viu? E depois dessa série, guys, de NTZ contra Fluxo, vai ter jogão de tropa do 15 contra a Luz Academy. Aí é jogão. Jogão, jogão. Aí é jogão. O Avenger morrendo aos três minutos, solado ou pra gank. O Randall picando o Kha'Zix jungle tentando matar e morrendo para jungle. Jogão. Jogão. Jogão, jogão. 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 Quem será que vai jogar em Bebenjo? Eita, pera. Olha o Fluxo do Forlinho. Olha o Fluxo do Forlinho. Bate nada. Ah, o Fluxo bate antes e apanha. É, guys. É de zero. Tomaram de zero. É de zero. Aí, por pouco, não foi o jogo perfeito, né? Tá comentando aí que foi duas torres, né? A do top e a do bot, que a NTZ pegou, mas... É só isso mesmo. Não pegou Vasco de Larva, não pegou o Dragão. Aí, é barro. Eu vou barrendo. Hananana. Forra. Você está ciente que o Fluxo está marinando a NTZ, né? Eles poderiam ter ido até o mid, eles querem Barão, eles querem a Alma Ancião, só para farmar KBA esses canalhos, viu? Eu tô falando Safados esses aí Safados, filho Ah, eu vejo muito isso no Academy, não sei A galera gosta A galera gosta A luta não tem nem graça É tipo Não, 50, pô Não há o que ser comentado Nessa luta, não há Você senta e olha Do nada A NTZ morreu, esse é o conceito da luta Mas de verdade Beleza, é que é contra a NTZ Mas eu já gosto bastante Da forma que o Fluxo tá jogando Esse é o tipo de jogo que eles tem que apresentar Eles tem que pegar e dar tanto tapa Na cara que os caras querem se instalar o jogo Esse é o tipo de jogo que quando uma equipe é melhor do que a outra Muito melhor, o que acontece 12K, 13K os 20min 3Drake, 6Lashlarva 200Torres, 40K Pra mim aqui é uma boa evolução Do que a gente viu semana passada Beleza, aqui é a Liberty aí Vindo pra próxima etapa Tá vindo bem Nossa, a Liberty tá Turbinada, mano Que isso Os caras deram 2-0 na loud Os caras tão putos Eita, a primeira aqui Oh Corre nada Morreu, morreu Rex saiu, tu executa A primeira kill, guys Ai, família Té, té Té, té Té, té Té, té Té, té Ah Colocar aquela música de chegada do Ayrton Senna Professor, ele fez uma pogue análise, mas o tapa na cara a gente evita, professor O tapa na cara a gente deixa pra depois, né? A malícia não tá na boca de quem fala assim no ouvido que ouve Então É vocês que tão levando aí Vocês que tão levando pra esse lado aí mais diferente aí O gigante acordou, família Olha Nossa Ancadix com 3 itens aí é um absurdo, pô 3, o cara tem 3 itens em 23 minutos de jogo Armou, armou Acho que é impossível isso, tá ligado É, não Nunca vi isso, pô Fluxo indo pra terminar o jogo, hein, tropa Uhum Uhum Ah, eles terminam A gente da INTZ Jings pentakill, hein Não Não, foi da Ayrton Ayrton pentakill? Não, pentakill de ninguém Olha o Rosco 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 do céu E acabou, guys 20 a 1 20 a 1 20 a 1 Pelo menos não foi a 0 Sempre poderia ter sido pior, tá ligado Sempre poderia ter sido pior, mas Não foi de 0 Não foi de 0 Não foi de 0 Tá de boa NT, né Aqui foi NT Foi NT É 23 minutos, meu Deus Qual era mesmo do 23, galera, nem lembro Que não tinha um plano completo Eu volto a dizer 23 foi a partida mais rápida dentro do Academy, não? Não Teve um jogo mais rápido que esse Não, foi na quarta-feira alguma coisa aconteceu Que tinha alguma coisa a ver com o 23 Mas o que que era? Mas o que que era? Guys, olha, eu vou estudado para vocês, viu? E pra você também, minha querida Jimmy Esse time da INTZ não tá matando, viu? Então eu acho que o próximo jogo vai ser um jogo de pouquíssimas mortes Um jogo mais controlado de dragão É É É Eu acredito que vai ser um jogo bem controladinho, guys Eu não acredito muito nisso, não, porque... Não sei, viu? A galera apronta Apronta Eu acredito que os itens dela são baratos Jimmy, a INTZ matou uma pessoa em 25 mil, Jimmy Não, tudo bem, tudo bem Uma pessoa só, uma cabeça, Jimmy Mas é porque eu tenho medo, viu? Eu tenho medo, eu tenho medo Jimmy, Jimmy Jimmy, esse raio não vai cair, Jimmy Esse raio não vai cair Eu queria muito acreditar nesse raio aí, velho, mas não vai ter como não, velho Esse raio não cai Esse raio não cai Esse raio não cai